Eu sei que eu vou me arrepender profundamente de jogar isso, porque isso é um jogo em primeira pessoa e eu tenho um problema com jogos em primeira pessoa, começa a passar mal depois de um tempo jogando, nossa, mas vamos lá, vai, ah bom, ia falar, não tem som não? Deixa eu ver, tá, como assim, acho que é isso. Eu vou lá saber? Eu não sei, vou colocar isso aqui. Tá, é que faz isso, é que faz isso, direcionais, movimenta, tá, A, tira, B, pelo visto não faz porcaria nenhuma. Ah tá, a BSC deve ser para abrir porta. Nossa, eu já estou começando a passar mal. Ah tá, é que faz isso. Ah, mas como eu faço para mirar para cima? Acho que eu não miro para cima. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui não mano, já estou confuso, minha cabeça já está doendo. Que isso? Tá, essa coisinha zoom dá mais sangue. Deixa eu ver se o select faz, ah, select entra no mapa. Nossa! Sério, já me arrependi de colocar isso. Minha cabeça já está... Meus olhos já estão queimando. Minha cabeça já está doendo. 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 Nossa, sério, está ruim aqui. Vá, Vá, Vá. Sério, como é que tem gente que consegue jogar isso? Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Sério, como é que tem gente que gosta desse tipo de coisa, mano? Nem sei por que ainda tô jogando isso. Tá tudo doendo aqui. Não, sério. Eu vou terminar de gravar isso aqui. Esse jogo vai ser eliminado da minha lista. Da minha pasta de jogos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é eliminar ele. Já tô até chorando aqui, mano. Tchau. 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 Ufa. Não é uma boa. Eu tô passando mal. Nossa. Tô tonto tudo ardendo. Cabeça doendo. Combinação perfeita. Chega por hoje de FPS, quer dizer, chega de jogo de primeira pessoa pra sempre, né, porque não dá não.